Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, Sorou, que bom! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, é isso aí mesmo, mais um vídeo. Bom pessoal, esse vídeo é o primeiro vídeo que eu vou fazer assim, no formato de montagem de lives, então tipo, toda terça-feira vai ter vídeo assim, eu vou pegar os melhores momentos das lives que eu faço no final de semana, de quarta a domingo que eu faço, eu vou pegar os melhores momentos, vou picotar e vou colocar, e vou fazer um vídeo pra isso, entendeu? Então toda terça-feira vai ser um vídeo das lives, entendeu? Vou deixar assim, tá beleza? Bom pessoal, espero que vocês gostem desse formato aí, eu acho que vai ficar mais interessante assim, de vez eu pegar, fazer igual eu tava fazendo antigamente, sabe? Aí quinta-feira tem vídeo, que é um vídeo totalmente diferente das lives, que é um vídeo totalmente diferente das lives, que é um vídeo que eu mesmo vou lá e faço, mas tira um dia pra fazer e tal. E é isso aí pessoal, espero que vocês gostem, se possível, me segue no Instagram e lá na NimoTV, na NimoTV é Sorauke, colocou Sorauke e você já caiu lá, e no Instagram é canal Sorauke, você coloca canal Sorauke e já caiu lá, direto no Instagram. Mas todas as informações vão estar aqui na descrição aqui embaixo, beleza pessoal? Então até quinta-feira. Fui! E aí, Gabriel, quer dar uma de louco? Não, caiu aqui ó. Mesma coisa? Vamos lá, bora. Tem uma missão aqui pra fazer lá, então vai ser uma boa. É, então já vai pra completar a missão aí já. Oi Sky, Sky, tenta, faz o seguinte, tenta criar uma conta, é, no Outlook. Entra no site aí, põe aí, Outlook e cria uma conta. Aí você entra nessa conta pelo Xbox, cara. Faz isso, que é mais fácil, cara. É, 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 tipo, é coisa rapidinha que você faz pra criar conta no Outlook. Cria uma conta nova aí, aí você entra com nós, cara. Só que aí você guarda a senha e o e-mail, cara. Ó, tô ganhando uma casa aqui, ó. Juro, achei que você tava com o caneto, né? É. Tem gente caindo aqui. Tem, ó. Sacou um cara comigo já. Tá. Qualquer coisa dá um grito aí, viu? Não, ó. Não é esse grito não, rapaz. Sabe qual grito que é? Ah, grito de guerra. Não, aquele grito, ó. Uh! Gostei desse grito. Acabei de matar seu sozinha. Boa. É uma bola preta também. Qualquer dia que eu estiver jogando não, por meio, fio. Matei o parceiro dele. Ah, boa. Qualquer dia que eu estiver jogando não, por meio, fio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai. Não, beleza. Caso que eu tenha ido do mesmo jeito que você aí, meio corrupto. Não? É isso. Vou passar daí também pra não jogar junto. Nossa, que da hora. Cara, tem gente aqui, tem gente aqui. Nossa, ia rabar. Fala só. Ah, lá. Tem gente com os capos pagando embaixo, ó. Bora matar a galera. Bora dar uma força pro saqueador, né? Já chega ali, né? Ah, lá, lá. Sempre que tem um cara, tipo, duas pessoas lutando, ou um cara lutando com o combate, ele sempre fala pra dar uma ajudinha. Que é mais... Eu concordo. Se você ver um cara lutando, eu morro que sou com medo dele, né? Ó. Ali, ó. Fugiu ali no canto, ó. Fugiu, né? Fugiu ali, ó. Ó, barquinho aqui, ó. Meu Deus. Tem um caminhão aqui, meu Deus do céu. Cara, tem um caminhão aqui, velho. O caminhão entrou aqui, ó. É, só. Você tá ferrado. Se você vencer, esses caras não te chamam de medo. Será que dá, hein? Não. Sabe como fazer? Vou esperar acabar a treta aqui. Tem um maluco aqui, hein? Tem. Acaba com ele. Eu... Eu... Eu tenho o Tio 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 Onde que ele tá? Tá na box Ele é uma galaxi Hobot Ali 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 Matai Ai caramba, agora pode Pegou o cartão da conta que nem Pegame esse cartão Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Peraí que eu vou entrar no... Já vejo o que vocês estão falando Que eu tô aqui numa situação complicada Delicada Delicadíssimo Tio roubou uma volta pra subir o Tio 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 É uma merda É, vou tentar, vou tentar Os caras tão tentando do lado ali Não Nossa, eu só tenho dois... Já tá duro, cara Não, mas dá Não dá não Hahahaha, quase que eu morri Agora vai, dá Corre, 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 corre Corre, corre, corre Outro careta Deu Corre, 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 corre Corre, corre Como é que tem seis vivos, sabe que tipo, o espaço tá mínimo Um, dois... Ah, achei um Ah, tô vendo aqui não Calma, velho Calma, calma Como é que eu vou tocar, calma? O cara, que percoce esse é o oco, tô morrendo Tô morrendo Tem mais gente, tem mais gente. Tem um vindo aqui. O cara tá rushando, já era. Botei pro estádio, filho, pega lá. É, não vai dar pra sair. 16, 14, 10, 8, 6, 4, 2. Morre. É, só bíc não gặp, senhor. Eu vá mỏi, eu tenho certeza. O que é isso? O que é isso? Eu, 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 eu só se... Mais um, eu só se... Mais um, eu só se... Mais dois. Ah, já era. Já era. Acabou. o chão o chão tá Ai, pedi, até essa parte do cedido. Ah, caramba, nossa, que aflição, cara, nossa, boa, cara, nossa, de primeira, cara, de primeira, meu Deus do céu, nossa, que aflição, cara, que isso? Nossa, que relaxante ganhar o primeiro partidozinho, cara, nossa, ah, é só ele, é só, tem mais aí, tem mais, vambora, 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 o que que tá acontecendo, os caras tão voando, aqui, 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 os capôs, aqui, ó, aqui, dá no meio, nossa, tá ali longe, nossa, toma, aí, lá em cima, nossa, tá morrendo, tá morrendo, nossa, que que é isso, cara, que bagunça, completei a missão, completei a missão, olha o que tem, vou atropelar, atropelar ele, boa, 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 opa, aqui, aqui, ó, ó, nossa, nossa, vai longe, tô indo, tô indo, tô indo aí, tô indo aí, daí no meio do, ó, gluposo, mandei longe, tem gente aqui, ó, tem gente aqui, ó, tem gente aqui, ó, e aí E aí é, agora é no fortelidade de se cair, ó, meu carro vai Eu vou explodir cara, deixa eu usar isso aí de cair. Não, eu acho que vou dar uma mão um pouquinho com ele, vou dar uma mão um pouquinho. Nossa, que loucura, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha ali, o escapulho ali, ó. Boa, boa, boa. Nossa, que que isso, cara. Que partida, velho. Não, peraí, peraí. Tem um carro na frente, não, peraí. Pode ficar dirigindo carro, é da hora demais. É isso aí? Nossa. Será que tá pra andar? Dá. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. O caminhão de grupo aqui, ó. Quem precisar aqui, ó. Já bate aqui, ó. Isso que é isso, meu Deus do céu. Chega mais, chega mais, chega mais. Aí, boa. Ó, vou abastecer o carro ali, cara. Ó, ó, ninguém, ó. Ó, toma cuidado aí, meu Deus do céu. Ó. É o Sky, cara. Ó o Sky. Eita, nóis, viu? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Cada hora é alguém, cara. Cada hora é alguém, ó. O Sky chegou já dando no meio dos galões aqui, cara. Que isso, velho. Tem um XP aqui, ó. Que verde aqui, ó. É isso, cara. Cara, tá fechando a temperatura. Vai, vai. Vambora, vambora. Nossa, cara. Eu vi que você foi muito rápido, Sky. Foi rápido demais, cara. Então, eu tava estacionado, cara. É... É... Caio. Sua mensagem chegou do Veloso Furioso da Deep Web, cara. Esse aí chegou. Ali, o Caio na frente, lá. Vai. Caio, caio aqui. Boa. Eu só desço um pouquinho, cara, cara. Boa. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é mais boa. É, é. É, é, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é... É, é. Nossa, dá certinho, cara. Dá certinho isso aí. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Tá muito roubado cara, tá roubado demais. Tu doei? Demais cara. Vai morrer pegando fogo. Nossa que loucura cara que isso aqui. Eu não gosto de ir lá. Eu tô uma bagunça esses aqui. Não, explodiram um galão de coisa aí cara. Por isso que ficou sem vida. Mano. Cai, você tá vendo isso aí cara. É muito roubado isso aqui cara. É muito roubado. Pera aí, eu já vou também. Vai encher meu xílio aqui. Vai, vambora, vambora, vambora. Vai noxão. Vai noxão! Vai noxão! Lá ação! Vai noxão, volto! Vai noxão! Vambora, vambora. Vambora em avez Opa! O Skye, Skye, vai com cuidado, vai com calma, vai com calma, vai com calma, vai com calma. Vai com calma, ó, tem que ter calma, cara. Aí, deixa eu carregar aqui, nossa. Pera aí, se eu jogasse com o meu amigo, eu ia ficar atropelando ele o tempo todo. Mas é o jeito, né? Depois, senhora, como o Gabriel te matou aquela partida, fica atropelando. Não, ó, o Skye, não posso fazer isso, então. Nossa, ó, o que é isso? Ó, o Skye, tem um caminhão aqui, ó. E tem um carro rápido aqui na frente, você tem carro aí? Eu sei. Vai, vamos ver se tem gente aqui na atropela, hein? Tem, tem, tem um táxi aqui, ó. Vai, dando bem, dando bem. Bora. Boa. Derrubei um aqui. Derrubei um aqui, mano. Boa. Vai, vai, vamos lá, vamos atropelar, vamos atropelar. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, aqui. Toma, tomou. Ficou longe. Morreu, vai morrer, vai morrer. Ih, tá querendo fugir? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Cadê? Nossa do céu. Meu Deus do céu. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Nossa do céu. Nossa do céu. Só vai, só vai, só vai. Meu Deus do céu. Ô, o cara tá subindo. Ô, o louco, meu Deus do céu. Que que tá acontecendo aqui, cara? Nossa senhora. Nossa, que que é isso aqui, velho? Você é louco. Que bagunça, cara. Que bagunça, velho. Nossa, tá uma bagunça. Que bagunça. Pegou outro carro aqui, ó. Tem um carro lá embaixo ali, ó. O carro foi lá embaixo. Que isso? Que que... Ô, o Bonnie entrou lá embaixo com o carro, velho. Não é possível, querido. Que loucura é essa, velho? Que confusão, cara. Que bom, né? Que bom. É um carro aqui. É um carro aqui, ó. Eu tenho um carro aqui, ó. Pronto, ó. Tem mais um aqui, ó. Tá com pouca vida, tá com pouca vida. Certo, tá com pouca vida. Certo, tá com pouca vida. Clear? Aqui ó, vamos lá, vamos lá. Não, pera aí, esse carro tá explodindo. Vou pegar o carro aqui do lado. Esse aqui tá inteiro. Vem aqui, Bonnie. Vamos lá, vamos lá. Onde que tá? Onde que tá? Eu não tô vendo, caramba. Ah, ó, tem gente aqui, ó, vindo aqui, ó, também. Aqui, ó. Nossa, muito delicioso, cara, velho. Nossa, que isso, velho. Tô indo, tô indo, tô indo aí. Bora, bora, bora. Nossa, dei no meio do carro. Vai, vamos bater nesse carro, vamos bater nesse carro. Ó, o carro tá explodindo aqui na frente do Bonnie, tá? Nossa, quase explodiu meu carro também. Tá, eu tirei bastante vida dele. Eu matei esse. Boa, aí já era, boa, boa, boa. Nossa, que que é isso, cara, que loucura. Tá salvo da minha, hein. Caramba, velho. Cara, que confusão, velho. Cara, cara, com mais poucos, cara, né? Eu matei nove, velho. Eu matei seis. Eu matei nove, velho. Eu matei nove, velho, antes de carro. Aqui, achei um carro também. Cura. Cadê você? Ó, joguei uma aqui, ó. Mano, olha, não, olha pro céu, olha pro céu. Por quê? Olha lá. Só quebra, só quebra. Quebrei, quebrei um lá. Ó, os caras caem, caem. Tá caindo. Morreu. 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 Cara, o que que é isso, cara? Nossa, que partida insana, cara. Nossa, demais, demais. Que é isso? Os caras lá em cima, lá, cara. Eu olhei pra cima, cara. Eu olhei pra cima, os caras estão construindo lá em cima. Nossa, GG. E...